O Tribunal de Justiça Mineiro realiza um mutirão de audiências para desafogar a pauta de júri. Os júri são crimes dolosos contra a vida, isso injetionha, né? As atividades se estendem até o dia 14 de novembro. É aquele mutirão, né, Fantoni? É o famoso gargalo. Pera aí que tem muita gente aqui para responder pelos crimes contra a vida. Vamos levantar a pauta. Vai ter julgamento daqui até dia 14. Tá cheia a pauta, hein, Fantoni? Muito bem, Nicomédias. E o Tribunal de Justiça determinou esse mutirão justamente para, conforme você disse, desafogar a pauta de julgamentos nas cidades, nas comarcas de Jequitinhonha, Grão Mocol e Conceição do Mato Dentro. Só para se ter uma ideia, Nicomédias, foram verificados, o Tribunal de Justiça faz o mapeamento do fluxo de julgamentos nessas comarcas e aquelas que estão com maior volume, então é determinado o mutirão. Só para se ter uma ideia, em Jequitinhonha, o mutirão começa hoje e segue até o próximo dia 14 de novembro. Serão analisados 22 processos e com audiências simultâneas, veja bem, Nicomédias, audiências simultâneas no fórum doutor Antônio Peixoto e da Câmara de Vereadores. São dois ambientes e para isso foram designados dois juízes cooperadores e cinco promotores de justiça. Com isso, Nicomédias, até o próximo dia 14 de novembro, o Tribunal de Justiça prevê que a pauta da comarca de Jequitinhonha seja desafogada e o juiz responsável possa dar fluxo normal, mas enquanto isso ele recebe esse reforço. E isso é importante, Nicomédias, porque às vezes os processos ficam parados, mas esse processo parado, ele representa o quê? Porque aquela dúvida no cidadão sobre quando que vai se fazer justiça, quando que vai se resolver, e ainda mais crimes contra a vida, que envolve uma série de fatores, nos quais você versa muito melhor do que eu a respeito disso, mas é importante que o cidadão sinta que a justiça em Jequitinhonha, Vale do Jequitinhonha, ela está atenta. Então o Tribunal de Justiça, que está em Belo Horizonte, tem um olhar diferenciado para a comarca de Jequitinhonha, no Vale do Jequitinhonha, no outro extremo do Estado, então os infratores também. Isso é um recado claro. Vai ficar impune? Não. Vai ser julgado sim. E vamos aguardar agora o resultado final. Isso é muito importante para o equilíbrio e a paz social em Jequitinhonha, Nicomédias. A paz social em Jequitinhonha, a paz social é o que o direito brasileiro, Fantônio, que o ordenamento jurídico vela sobre ele. A paz social tem que existir. Ordem no tribunal. É? Se não tem prescrição em cima de prescrição aí, né, Fantônio? Que bom que o tribunal está com os olhos voltados aí. Ah, mas você quer que todo mundo seja preso? Não. Eu quero que todo mundo seja como os passarinhos livres, que tenham fruta, água e sem plantar. Quero que todo mundo seja assim. Mas não é todo mundo que se comporta assim. É. Obrigado, Fantônio. Fantônio e Peço. Depois ele volta aqui.